A Secretaria de Educação do DF realizou na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, EAP, a Conferência Distrital da Educação 2014. Durante dois dias de muitas discussões democráticas, diversos educadores prepararam um documento que define as principais metas da educação do DF para os próximos 10 anos. Então é um processo muito esperado pela Secretaria de Educação, já que nós não temos um plano distrital de educação no Distrito Federal. Então esperamos amanhã, no término dessa atividade, termos um plano aprovado que será levado ao Secretário de Educação, ao Conselho de Educação e depois voltado na camisa legislativa. Esperamos realmente que agora a gente consiga fechar esse plano e cumprir todas as metas a que eles se propõem. Espero que a gente tenha as condições para realizarmos bons debates nos dias de hoje e amanhã e podermos submeter depois o resultado final disso ao Conselho e à Câmara Legislativa para aprovação para que a gente tenha um documento norteador da política educacional em Brasília para os próximos 10 anos. O secretário de Educação do DF, Marcelo Aguiar, falou sobre a importância desses dois dias de conferência para o futuro da educação do Distrito Federal. Bom, é a primeira vez que o Distrito Federal realiza uma conferência tão ampla, democrática e participativa. diversas entidades da sociedade civil, a universidade, mais os nossos professores, diretores, gestores da educação. A construção de um plano digital de educação passa por essa discussão ampla e democrática. Claro, temos que também ter em mente os nossos limites, limites orçamentários, limites financeiros, para que possamos ter um plano factível para o futuro. Agora, metas ousadas precisam ser pensadas. São 10 anos à frente que precisam ser pensados como melhorar a qualidade da educação do Distrito Federal.